Por isso que provavelmente ele deve ter sido desclassificado. É, com certeza, pode ser isso, porque ele também deve ter se assustado ali com, na hora que ele perdeu o tiro, então pode ser que ele avançou na outra raia que não podia, como é no regulamento. E aí vamos à última série, que tem que ficar bem de olho. Na raia número 1 temos o Pedro Henrique da Luz de Freitas das Cortes, do Rio Grande do Sul. Abel Felipe Barreto do Santos, do Ipec Londrina, Felna, na R2. Carlos Eduardo Lara Domingos, do Centro Olímpico, na R3. Da APD Atletismo, na 4, Vinícius Moura e Costa. Brian Nixon, Reis Alves, na número 5 da ACA. Na 6, Rafael Santana de Oliveira, da Estação Conhecimento, Servo do Espírito Santo. Oeste Santos Cavalcante, da Glandelfos, na 7. E Luan Gabriel de Castro, do Futuro Olímpico, Arnaldo Oliveira, na raia de número 8. Aí está vendo o número 8 ali, o Luan Gabriel. Lembrando que o índice Olímpico, o índice do Mundial, é 1 minuto, 50 segundos e 50 centésimos. Está valendo a largada. A largada para a última série da final dos 800 metros. Racaços no pique com a gente. Vamos acompanhando os primeiros 100 metros de carreira. Muita emoção nesse momento. Entre os adversários que vão disputando para valer pela medalha de ouro. A marca a ser batida é 1,56 e 39 de Pablo dos Anjos Vicente. E é o atleta a ser batido para a briga pela medalha de ouro. Estamos vendo os atletas ali, estamos vendo o Glandelfos ali também na disputa. Ele está vendo a disputa incessante, forte. Vai liderando a disputa o Rafael Santana. Rafael Santana do Estação Conhecimento, o Serra tem a ponteira. Do Glandelfos aparece o Ege de Santos Cavalcante ao segundo colocado. São os dois, olha o Ege, olha o Ege assumindo a ponteira. Assume a ponteira na última volta, última volta. Últimos 400 metros de carreira. Brian Nixon é o segundo. Rafael Santana sobe para o terceiro. É briga para lá de Bagdad pelo finalzinho. Ponteira, a Raiz e Santos Cavalcante. Tem uma pequena vantagem para o segundo colocado que é o Rafael Santana. O terceiro colocado é o Brian Nixon. E tem também voando por ali do Centro Olímpico, o Carlos Eduardo Lara. É emoção pura para você. Vamos ter um final de arrepiar. A ponteira ainda é do Ege, mas vai ter contestação. É do Centro Olímpico. Olha o Carlos. O Carlos vem apanhando, vem apertando o cerco. Nos últimos metros, o Carlos subiu a ponteira. Então a reta final. Brian Nixon é o segundo colocado. Tenta contestar. Ah, o Ege sobrou para o terceiro. Vamos para os últimos cinquenta. É Carlos contra a praia. É Carlos contra a praia. É Carlos contra a praia. Um final espetacular. Carlos Eduardo Lara. Ou Brian Nixon. A confirmar nossa informação. Rodrigo Dara, esse foi o final de arrepiar. Foi um final fantástico. Vamos aguardar o tempo. E vamos torcer para não ter acontecido nada de grave aí. Parece que deu um mergulho na chegada. Mas que chegada excepcional. O Carlos fez uma excelente prova. Olha só esse final como foi disputadíssimo. Parabéns aí para o Carlos, que provavelmente também vai melhorar o seu tempo. O Carlos, que é o atual líder do ranking brasileiro, com um 5036. E nesse momento aí, a gente vê o atleta do Praia Clube ir no chão. Bem perigo. É o do Praia Clube, né? Não consegui ver na imagem, pessoal. Me parece ter sido até o próprio Brian, do Aca, que caiu. Foi ele que caiu na linha de chegada. Isso, o Brian, do Aca. Perdão, perdão. Do Aca, o Brian acabou tendo uma queda que é preocupante, né? Mas a gente viu que ele está se movimentando ali. Colocou a mão na cabeça. Mas acho que já está tudo bem. Mas parabéns para o Carlos. Parabéns para o Rogério Wellington, jovem treinador do Centro Olímpico. Está tudo bem, já está cumprimentando todo mundo. Mas foi com a mão na cabeça ali, porque foi feia a queda. Do jeito que ele chegou ali, foi bem complicado. Mas parabéns para o Carlos. Muito bom ver o nível desses meninos correndo os 800 metros. Vamos torcer agora para que o tempo tenha valido a pena para essa chegada excepcional. Com certeza. Demando que a chegada é fantástica. Olha aí. Olha aí, galera. A chegada é como aconteceu, hein? Tem que ver. E tem que ver quem ganhou. Tem que ver se foi o Carlos mesmo. Diga aí, Rafa. Diga aí, Matheus. Quem ganhou foi o Brian. Aí, está vendo? Na imagem, deu para ver ali. Então a queda valeu a pena para o Brian ter conseguido essa vitória. Foi uma vitória... Mesmo com as marcas da guerra, deu o Brian na cabeça, galera. Acompanhe com a reação de chegada, olha aí. Muito bom. Foi literalmente na cabeça, viu, David? Que... E aí, goes... É... Mez...